Quatro homens foram presos na madrugada de hoje na cidade de Simpliciumentes após serem flagrados com uma grande carga de cigarros contrabandeados, ou seja, sem nota fiscal. E toda essa mercadoria, preste atenção, avaliada em mais em cerca de um milhão de reais, material contrabandeado que com certeza seria distribuído para várias cidades do Piauí, passando lá pela cidade de Simpliciumentes. Ao vivo, quem traz todos os detalhes para a gente sobre essa apreensão e consequentemente prisão desses quatro homens, prisão feita pela polícia militar, todos os detalhes a partir de agora com a nossa equipe de reportagem, mais uma vez posicionada no telão do Jornal de Picos, Janaína Costa. Olá, Jana. Mais uma vez, boa tarde para você. Olá, Clebson. Boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o nosso jornal. Clebson, essa apreensão foi realizada pela Força Tática de Simpliciumentes, Clebson. Dois carros pequenos foram apreendidos. Em um carro tinha duas pessoas, em um outro carro apenas uma pessoa. Esses dois veículos, eles seriam usados para realizar o trabalho de batedor. Por que que eles usam esse nome? Esse trabalho de batedor é para avisar quando tem alguma equipe da polícia na estrada, avisar ao motorista do caminhão. O caminhão que foi apreendido com a carga ilegal foi um caminhão de modelo baú, Clebson. 700 caixas de cigarros ilegais foram apreendidas. Além do caminhão, os dois veículos, nove smartphones, três cartelas de comprimidos para inibir o sono e uma quantia de 5.249 reais, além também de um caderno de anotações. Foram presos os condutores de iniciais RGSF, DCP, JSS, JSS. O motorista do caminhão estava sozinho e após avistar a polícia fazendo a abordagem nos dois carros de passeio, o caminhão tentou fugir. O motorista do caminhão tentou fugir e a polícia foi atrás, percorrendo aí três quilômetros e conseguiu fazer a abordagem. O motorista do caminhão confessou que era toda uma equipe, inclusive confessou também que a carga estava avaliada em mais de um milhão de reais. Eles receberam a carga do Pará, que seguia destino aí ao Recife, Pernambuco. Todo o material foi apreendido e eles foram presos, encaminhados para a delegacia regional de Simplicio Mendes.